A liberdade ofende A vida com letra maiúscula nada pode mudar Sei criar silêncio Adivinho coisas que não tem nome A liberdade de pessoas que não tem nome A morte é seu dedo A morte é seu dedo O fantasma da loucura As vezes escrever uma só linda base Fazer o nosso próprio coração As vezes escrever uma só linda É o suficiente para dizer o que é 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 o que é?